Fala galerinha, beleza? Meu nome é Star Desente que tá iniciando mais um vídeo pra vocês Graças a Deus eu tava viajando, não tô mais no Goiás, agora eu tô em Minas E bora ver quem acerta em qual cidade que eu tô, em qual lugar eu tô Aqui, vou filmar só um pouquinho, só pra vocês verem que lugar bonito Não vocês acham que eu tô, hein? E aí, bão companheiro? Rebeta, botão! Bão ou não? Eu tô bão! Eu já deixei trancado aqui pra você não poder entrar Ah não, tchau! Vambora, moçada, né? Vambora, vambora Tá zoando! Ah, tô zoando E aí, tá com saudade? Saudade da ceia, pô Rapaz, seu Rala saudade desse moleque, hein? Aqui! Ô, deixa eu te falar Deixa eu te falar Pode falar? Pode Você mora longe, hein, caboclinho Você tá doido? Eu lembro que eu fui, você teve que voltar pra cá Não, isso é doido, você levou o cavalo ainda, hein? Não, você vai ver ali a carretinha Ela sobreviveu o trajeto Chegamos aqui hoje em Rio Casca Rio Casca, não é isso? Rio Casca, Minas Gerais Isso daí, chegamos aqui na casa do Pepe ontem Mas hoje a gente tá começando a gravar Pô, o trem pra arrebentar mesmo Arrebenta, botão Arrebenta, botão Deixa eu te falar um trem com você Ah Ah Esqueci o que eu ia falar Nossa senhora Todos nós lembrando Cadê o embaixador? Eu fiquei na sua casa um mês Ah Agora você tem que ficar aqui um mês também Então vamos ver, né? Já comenta aí, ó Se vocês acham que o Star tem que ficar aqui em casa um mês também Nossa, aqui na sua casa tem até um mendigo ali O que é aquilo lá? Ah, esse aí Nós tá tratando dele Ele usa meio cachaça estranho Bepinha, né? É, Bepinha, não tá todo mundo Cadê o embaixador, tá ali? Tá lá em cima lá, vambora ver Bora lá, vim, vossa Bora ver o embaixador O balarino veio falar até ali também Ela tá receosa com o mostangue E aquele homem é bom? Ele quer participar não Então deixa ela pra lá Aquela é usada de esterco Ninguém conhece Ninguém gosta dele, mas Ele vem É, ele é chato Pai, pra lá pra você ver o canto Você viu? Mas vai dar uma pena, né? Tem peixe ali, ô, Pepe? Tem demais, não vai pescar aí Tem mesmo? Será que o pessoal quer um vidro pescando também? Vou fazer um vidro pescando Não vou fazer pescando de cavalo, hein? Nuno, será que dá pra pegar? Dá, oi Eu que dou, oi Você dá? Não, não, não sei, gente Deixa eu ir As conversas As conversas Ai, ela aí, ó Ai, ela aí, ó Essa daí é qual? A bailarina? Demais, dá conta Ô, bailarina Quem lembra dessa ego? Quem lembra? É a famosa Que perdeu do moçã que vem falado Baila linda Olha, bichão, não tá bonito, hein? Tá gordo, não tá? Ô Que bufa, hein? Você sabe, né? Você tava lá em casa, né? Ô, doido Eu comei o passo lá Ração Você gostou lá Ah, não, moça Aí não dá com onde vir, não Dá, moço Dá, não É bom, mas, moço Ó, o bichão já berrou ali, ó Ô, bailarina Ela tá no si Será que nós fazemos um vídeo Colocando a procurar com o embaixador? Tá Vamos pô, hein? Me ajuda a ver se ela tá no si Como que vem? Chega a perder Se ela der uma mijada Vamos embora lá ver Bora ver, moçada Ô, embaixador Olha o bichão ali, ó Olha o bichão Ó Tá granão lá na bairro Ó, ó Bicho tá bonito, hein? Começou a domar ela ou não? Começou demais Já? Será que você vai poder montar nele? Monto aí Tem que perguntar o domador de lá Você vai liberar pra você Sai, ó Não tá ajeitando ele pra pista De manga larga agora? Olha, que bicho bonito Ô, embaixador Vem falar Ó Olha, vai Ó Vamos ver a ferradura agora Bonito, hein? Olha Oi, embaixador Vem cá Deixa eu fazer carente você, rapaz Olha A gente tá chique, moçada Olha Bonito, hein? Vamos ver se ela vai Vamos ver Ela, ela aí Você vai dar ideia Vamos ver Vamos sair daqui Que faz cheiro Ó, vamos ver Ó Ó Bicho é granhão mesmo, hein? Ó, moçada Ih, tá aqui tá mesmo Tá Tá Olha lá, gente Levantou o rabinho, ó Tá querendo ir já, ó No Ah, não Bora não, né? Ó Ó Garanhão, hein? Tá bom, ó O bicho tá bonito, hein, bebê Tá Ele deu uma Emagrecida Aqui Ó Ó Quem tá querendo Mexer na doma, né? Aí, você viu o machucadão Que é dele ali? Aqui, né? Sarou já Também Só casquinha Igual o Mustang O Mustang tá tudo ralado Briga 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 Canarim Canarim Vai falar Bateu nele Mentira Bateu mesmo? Bateu, hein? Vai, matou ele Aqui, vamos ver Vamos ver só se ela tá aceitando ele Como assim você fala? Marrando o toco ali Chega pertinho Ver se ela vai dar coisa Então vai Tem que pegar ele? Deixa eu segurar ela Segura ela aí Vamos ver, moçada Se a bailarina tá no seu mesmo Vai ver Se você quiser No próximo vídeo Vai tapar nela Pra dar uma Namorada Uma namorada E aí, embaixador, rapaz Saudade de você, rapaz Você ficou lá em casa, sabia? Nem sabe, né? A gente reconheceu ele Ah, eu acho que não, hein? Marcos Brasil Filho Foi fazer caminhada Porque ele tá se sentindo Um gordinho Você podia acordar o Jotinho Pra pegar uma peça ali também O Jotinho tá dormindo, né? Bora ver Posso amarra ela aí? Vai, então vai Amarra ela aí, ó Amarra ela aí Quem quiser que tu não vai melhor Então bora Amarra no grosso Aqui? Nesse grossão? Deixa eu amarrar aqui, moçada Calma aí Bora ver, moçada Bora ver Você tá querendo namorar mesmo? Não vai deixar subir não, né? Bora ver se ela tá querendo namorar Ó Você viu lá? Ó Ó Tá ou não tá? Tá, oi Tá querendo um filhote aí? Deixa ele ir Ó, ó Ó Vai ser um trem bonito, hein? Vai machadona, vai Um trem bonito e machadona, vai Ó Ó Doidinho pra dar uma Uma namorada Será que não vai pôr ele? Põe, ué Pô, né? Quer pôr agora uma vez? Agora não, né? Se quiser não vai pôr Agora não, né? Se for comentar muito aí Fala os likes aí que tem que dar nesse vídeo Tem que dar 15 mil likes e não é volta pôr 15 mil likes? É 15 mil likes e não é pôr o embaixador pra cruzar com ela Aham 15 mil É muito, hein, moço Não é não? 15 mil tem que pôr Tem que bater 15 mil Se você estiver vendo esse vídeo agora Se você quiser ver Você já deixa o dedo no like aí Pra ver se Você vai pegar os bichos namorando, né? Bom, vamos pôr 15 mil? 15 mil Não, se o pessoal tá vendo o vídeo Nossa Sai, música, caralho Tá vendo o vídeo e não Vai, 15 mil é Ó, você que tá vendo o vídeo aí Você já deixa o dedo no like É rapidão 15 mil é coisa rápida, moço Será? O que que é 15 mil pessoas? Seus vídeos é o que? Um milhão cada um, né? É, se Deus quiser A carretinha velha que foi lá no Goiás A carretinha é A bicha aguentou, hein? A bicha aguentou muito, hein? Porque deu muito livre Ó A gente vê essa cobra aqui, hein? A gente vê essa cobra aqui, hein? Já Bota um feninho aqui, ó Cadê seu boi? Eu tô passatório dele Pô, não vai fazer um vídeo Passou da hora já? Pegou uma chave e tac no nariz do bicho Oi, Cássio Ou Você quer montar nele aqui também? Ou você vai fazer algum? Não, eu vou andar nele agora, não Agora não? Tô com medo Não é possível que você tá comigo Próximo vídeo não vai andar nele Não vai ter vídeo andar nele Vai ter vídeo de cruzão, cabelarina Dá uma nele também E a crininha dele aqui? Limpinha, hein? Gostou? Tem que tomar banho pra você, ó Melhor que o cabelo da Eve Melhor que o cabelo da Eve? Certo mesmo Você tá achando? Olha, lisinho E não faz chapinha não, hein? Faz não? E aí faz e não fica bom assim E nem shampoo usa Só sabão de coco Sabão de barra mesmo Então é isso aí, né, bebê? Põe lá, tadinho dele Ou você vai soltar ele aqui pra ele comer? Não, se soltar aqui Pega o belarinho de vez Então Vamos ver a chegada do meu pé Então vamos Bora ver, mano Vamos ver, vamos ver Vai que tá Olha, ixi, tá, moça Olha lá, tá, bebê Olha Querendo, tá? Ixi, Maria Tá louca ela Deixa você dar uma cheirada Ó Ó Agora tá, hein Tá querendo armar o trem Ih, moça A bicha tá no cio mesmo, hein Aqui Ó Ó Tá, hein Ué Você morde ela? Deixa ela Vamos ver Vamos ver Ó Ó Ó Já tá no cio, hein Tá, não tá? Não tem que deixar ele não Deixa não Que o bicho vai subir É deixar e subir Bicho tá querendo, moçada Ó Se vocês quiserem ver vídeo aí do Embaixador subir na ego Vocês comentem muito É 15 mil likes Olha Ela tá querendo mesmo, hein Embaixador Ó Vamos parar Para Vai Garanhão Vamos pra baixo Ih, minha filha, né? Hoje não, viu? Você vai ficar hoje querendo É outro dia Hoje você vai ficar só na vontade Pai, bonito, hein Pai, que parece que é mais bonito Que nos vídeos, ô Pepe, olha Vamos lá pra você conhecer a casa? Vamos Vamos lá dentro Vamos Galera Deixa eu ver se a gente acha o boi também O boi? O boi? Galera, o vídeo tá Olha, rapaz Ela tadinha Ah, vou tirar daqui Mentira, senão vai ficar doido Galera, vamos ali agora Conhecer a casa do Pepe Vamos conhecer a fazenda hoje Já vi um embaixador Que tava com saudade, hein Pensa num cavalo bonito é ele Ele tá louco pra pegar aí, ó Agora a gente volta aí pra vocês Pá, rapaz do céu Mas que casa bonita é essa que você tem, hein? É do meu pai, né? Não, mas é YouTube não tá pagando bem assim Tudo que é dele é seu, olha Chique, hein, rapaz Vamos conhecer essa casa aqui Mostrar da casa que lá tá ficando Pai bonito, hein? Tem uma estrapalhada aqui Hum, rapaz do céu Que é bonito mesmo, hein? Tem um cavalinho velho ali, ó Do meu primo Cavalinho velho Os poços de peixe Olha, rapaz, bonito, hein? Que é de mil oitocentos e oitenta e seis Ah, minha data, né? É mais ou menos essa idade Nossa, bonita, hein? Ele não vai fazer as trapalhadas No churrasco ali Olha Chique, hein, rapaz? Chique, chique Tem uma personagem que o pessoal não conhece ainda só O quê? Acho que o pessoal não conhece do seu canal ainda não Qual que é? Elei! Vem lá, vai lá, vai lá Vem, vem Vem, ensinado, hein? Vem lá, ensinado, hein? Vem, Leito Essa aí tá parindo no manchadão já Já? Vai parindo, né? Tá muito bem, galera Vai sair um potrinho chique, hein? Vem, Leito Não, vocês vão ver o jumento que eu vou pôr com a bolinha Quando eu chegar lá, hein? O jumento é fenômeno, mas você me mostrou, né? Ai, nossa senhora Nossa, o tamanho Nossa, o tamanho Olha o tamanho Chique, hein? Pepe, é o seguinte Não vou mostrar mais nada, não Pro povo ficar curioso Ah, você não vai mostrar nem dentro da casa? Não, vou mostrar Vamos lá mostrar, né? Mostrar ali o almoço O pessoal gosta Almoço? Tá fazendo almoço já? Já Rapaz, acabei de comer Rapaz, você vai engordar aí, ó Aqui Jotinho Ele tá dormindo, tá? Jotinho Moçado, vocês vão ver o que não vai fazer agora O Jotinho tá dormindo Bora Joga tudo na cara O Jotinho tá dormindo Bora, moço Trabalhar, moço Bora Nossa, o senhor vai dormir Você jogou muita água Acha que ele ia afogar, moço Não, deixa eu mostrar aqui Olha que casa, gente Tem que antigo, hein? Olha aqui Vou malhar aqui com o estalo aqui Vou até ir pra malhar Vai, segura aqui Vamos malhar aqui um pouquinho Vamos ver Ai, ai Não, não é possível Ô, velho Você tá forte mesmo Ué? Tá doido Olha o homem Faz uma série de cinquenta aí pra nós Hã? Série de cinquenta Repetição Você é doido? Já, filho Uma Vinte tá bom Duas Três Quatro Cinco Seis Tá bom Se eu fizer isso aí Você não vai Aguenta gravar vídeos, não Ai, ai Então Pra casa é bonita, né? Antiga, mano, hein? Antiga mesmo, rapaz Olha Trem é chique, moço Trem é chique Tadinho dos voltinhos Vai subir lá em cima? Vamos lá, moço Nossa, que eu bati a cara Não vi, não Aí, moço Trem chique Que tá a sauna aqui, ó Deixa eu tomar um banhozinho aí, né? Agora eu pulo lá pra ligar e aí, sei lá, pra cima Mas quem fica, ó Que sai? Que esse trem é vapor ou não? Sai de fumaça Sai de onde? Sei lá Esses buraquinhos aí, de certo Bora subir lá em cima Pra vocês verem a casa Moçada, tamo aqui já dentro da casa Olha que trem chique Ó, dormi aqui, ó Dormi aqui essa noite, ó Vou mostrar muito não Porque é bagunça que tá ali E o almoço? Quer mostrar o almoço? Ah, não Almoço não pode mostrar não, né? Não pode Pode? Pode não, né? Pode não? Pode não Bora mostrar o almoço Quem que é a cozinheira aí hoje? Nós duas Vocês duas? Então vocês vai Vocês têm uma missão de engordar Olha, meu filho, tá Não, não, não Azedor? Azedor Nossa, já ia comendo, hein? Já ia comendo, hein? Aí tem a fuma Azedor É porque Eu nem senti o cheirinho Não, o frango Não, eu sou a camininha Mas eu falo assim Que tá Nossa Nossa senhora Olha aí Só que você tá nem com quiabo Vai fazer? Meu Deus Missão de vocês agora Vai ser engordar, eu Vai ser difícil E é difícil engordar, eu, hein? Mostrado Não vai ali agora Ali não Vamos ver quem tá aqui fora Pra eu filmar pra vocês Que isso? Nossa, olha lá, Pepe Nossa Olha lá Olha lá Vê se tem base E aí, meu filho Bão ou não? Bom demais Qual que é só não? O povo não te conhece Gabriel Felipe Conheci Lá a partir de técnica E editado Nossa, é bonito mesmo, hein? E eu, nas horas vagas Eu lanço moda, né? Moda, né? Moda Eu acho realmente de breguiça Lá na minha cidade Ah, e cada um Mas aqui Cada um É estilo mesmo Então tá, isso aí, né? Podia ter morrido Ele deu marcha pro Brasil Marcha pro Brasil Foi caminhar Galera, vou encerrar o vídeo por aqui Quem gostou, deixa o dedo no like Se inscreve no canal Agora Vai ter só vídeo top aí pra vocês, hein? Até o próximo vídeo E Fui! Fui!